Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Alexandre Ambrosim, esse é o canal Apolo Fisioterapia e eu vou conversar um pouquinho com vocês hoje da utilidade do ultrassom diagnóstico para verificar a posição do tubo e também verificar se o seu paciente tem risco ou está fazendo edema de laringe pré-extubação. A gente sabe que para posicionamento do tubo a gente usa muito de olhar para a radiografia, também a gente considera a posição do tubo levando em conta a graduação que tem no próprio tubo onde vai ficar a fixação e que para estubar a gente usa muito o Cuff-Lick-Test. Eu quero mostrar para vocês que o ultrassom pode ser também uma alternativa para a gente verificar a posição do tubo, assim como para verificar se o seu paciente está com edema de laringe e aí, consequentemente, você vai esperar um pouco para estubar esse paciente. Antes de tudo, eu quero te convidar para se inscrever no canal Apolo Fisioterapia. Também quero te convidar a curtir esse e outros vídeos do canal Apolo e se você apertar o sininho, a gente avisa você que tem novos vídeos aqui no canal Apolo Fisioterapia. E por fim, antes de começar o vídeo, quero te convidar a copiar esse QR Code que eu acabei de colocar aqui na tela porque esse QR Code vai te levar para conhecer o e-book do Apolo Fisioterapia. Beleza? Vamos então para o vídeo de hoje. Hoje nós vamos falar a respeito de ultrassom de laringe que pode ser útil para o fisioterapeuta que trabalha em unidade de terapia intensiva. Muito bem, pessoal. Então eu vou mostrando aqui para vocês algumas imagens, né? Para a gente lembrar que eu vou mostrar aqui do meu lado para algumas imagens falando a respeito aí da ultrassonografia. Obviamente que aqui a gente não vai falar, não vai dar aula de ultrassomografia, mas o que eu quero mostrar para vocês é como que a gente visualizaria a laringe de um paciente entubado, a laringe de um paciente com cuff insuflado, desinsuflado, o que me mostraria especialmente o edema de laringe e também a posição desse tubo, né? Como que estaria aí na laringe. Primeiro de tudo, quero lembrá-los, né? Com essa imagem que eu coloco aqui do lado para vocês, eu quero lembrá-los que a ultrassonografia vai ser feita nessa seta. A gente tem que pôr aí o prove nessa seta, entrando então na anterior da laringe, especialmente aí perto da cartilagem cricóide, que é essa que está em C aí. Acima disso a gente vai ver a tireoide em volta dela e considerando que a onda ultrassonográfica, ela entra por aí, o que nós vamos ter? Lá no fundo da laringe, nós vamos enxergar ainda as duas cartilagens aritenoides. Lateralmente a gente tem as cordas vocais, né? As pregas vocais e a gente vai inclusive lá na posterior enxergar o que a gente chama de músculo vocais, músculos fonatórios aí, a gente também vai enxergar. Então, de forma geral, a gente tem que conhecer essa anatomia da laringe para que a gente consiga, então, quando considerar uma imagem ultrassonográfica, então olhamos aí, né? Essa imagem está nos mostrando de cima para baixo, lá em cima onde eu tenho U, U, P, é onde eu colocaria, estaria aí entrando as ondas ultrassonográficas. A gente teria lá para a posterior, a letra A, olha lá, a letra A são as aritenoides, as cartilagens aritenoides, a tireoide na lateral, nós temos lá as pregas vocais, né? O músculo vocal e a corda vocal, então em VM, músculo vocal e em VC, a corda vocal, e aí ali, posteriormente, a gente ainda vê a faringe, né? A faringe que é, que está passando ali especificamente a laringofaringe, né? Que é um pequeno pedaço ali ainda da faringe que vai passar atrás da laringe. Então a gente vai ter mais ou menos essa imagem, teoricamente era isso que a gente teria de imagem. Bom, e como é que eu estaria, né? Se eu pensar na passagem de um tubo, né? Dentro dessa, dessa, dessa imagem, né? Então eu teria, mais uma vez, a construção aí da, de uma imagem ultrassonográfica. Então nas letras aí, T por fora, tireoide, a corda vocal, né? As cordas vocais, aritenoide, e ali eu vou ter uma sombra acústica, né? Uma sombra por conta da presença do tubo, né? Então essa é a imagem que a gente espera ver na ultrassonografia. Obviamente que o desenho fica fácil. Então o que nós vamos mostrar agora pra vocês? Nós vamos começar a mostrar aí o que seria mais ou menos aí a imagem de um paciente entubado. Então a gente consegue ver essa imagem bem central, mais clara, né? Mais hiperocogênica aí, né? Uma imagem que ela se constrói mais brilhosa porque a ultrassonografia, ela bateu numa estrutura e já retornou. Essa estrutura é o tubo, né? Então o tubo que passa por ali e atrás dela você tem uma perda, né? De uma sombra. Até tem uma reprodução aí da sombra, mas você tem a perda da sombra. Lá na posterior, duas pontas brancas, a gente vê aí a aritenoide. A gente vê também dos lados a cartilagem, a tireoide, né? E atrás a aritenoide. Bom, o que mais a gente pode ver, né? Dependendo da forma com que eu enxergo esse tubo. Então aqui a gente tá mudando, né? Pro modo M, modo movimento. Então onde estão as setas aí, a gente vê a posição do tubo. E aí especialmente desse artigo que a gente tirou, especialmente a gente vê o tubo, o cuff, né? Ele tá cheio de água, né? Eles colocaram água pra justamente enxergar a posição do cuff. Então o cuff é essa linha onde estão as setas. Bom, a gente também, né? Tem outra imagem aí. Quando você não tem o tubo, qual que seria então essa imagem, essa sombra acústica? Ela seria mais aberta, assim como está a imagem total aí, né? Produzida pelo ultrassom. Então nós vamos ter aí essa imagem aberta com as tireoides aí ao lado, né? Porque ali eu não tenho mais o tubo. Então quando eu pego na imagem ultrassonográfica, olha o que acontece. Então aquela imagem branca, bem concentrada que a gente tinha com uma linha muito reta, muito definida, aquela sombra acústica, a gente acaba de perder essa sombra acústica aí nessa imagem que nós estamos enxergando, né? Aquela imagem bem reta, ela tem uma imagem agora mais distribuída. Mais distribuída. E com o tubo agora, só pra desenhar, esse é um outro artigo que a gente traz aqui pra vocês. Mas olha só, a gente percebe exatamente o que eu acabei de falar pra vocês. Vocês percebem que vocês têm exatamente aí a sombra acústica, né? A sombra do tubo aí. As duas tireoides do lado, as cordas vocais e pra trás a aritenoide. E se você estubar esse paciente, se você tirar o tubo desse paciente, né? Olha o que nós temos aí agora, a gente tem aí a imagem de novo das tireoides, aí a gente tem uma imagem lá em cima da aritenoide e a sombra, ela se abre, né? Uma sombra acústica que acaba por se abrir. Então mostrando aí pra nós a importância de você fazer a ultrassonografia, tanto pra você checar a posição que o tubo tá colocado na posição correta, pra você checar se esse paciente não tem edema, porque quando eu muxo o cuff, né? Eu vou ter aí essa imagem, ela não vai desfazer essa imagem como a gente tá vendo na última imagem que eu apresento pra vocês. Nós não vamos ver aquela imagem sumir, né? Que eu acabei de mostrar pra vocês. Você vê aquela imagem ainda em linha, ok? É importante que você perceba que quando você estiver fazendo a ultrassonografia, se você tiver uma movimentação em torno de 1,6 milímetros, essa movimentação, diferença na verdade, né? Não é uma movimentação, tem lá uma diferença de 1,6 milímetros, isso já é um sinal de que esse paciente, ele não vai ter edema de laringe, né? É um paciente que está propenso a não ter edema de laringe. Menos que isso, é uma chance grande desse paciente desenvolver edema de laringe. E aí, galera? Vocês acham que ultrassonografia é um assunto que a fisioterapia precisa trabalhar, precisa pegar pra você a ultrassonografia diagnóstica? Se você acredita nessa ferramenta, eu quero que você comente aqui comigo no canal, faça perguntas, dê opiniões, veja o que você achou. Se você quer mais vídeos de ultrassonografia aqui no canal Apolo Fisioterapia, mais uma vez eu te convido a curtir o vídeo e se inscrever no canal. Não esquece também de me seguir nas redes sociais e lá a gente pode bater papo e falar mais sobre a fisioterapia respiratória. Um grande abraço e até a próxima no canal Apolo Fisioterapia.